Foi um ato unilateral, decisão pessoal. Acho que fez bem, porque retira sobre o partido o peso do desgaste maior, que ele agiu corretamente. Agora, o senhor acredita que ele tem que ser julgado pelo Supremo? Sim, tem que ser julgado. Acho que nós temos que agir com coerência. Em que pese o fato de estar sendo julgado por algo que ocorreu há 15 anos, é muito tempo. Ocorreu na campanha eleitoral de 98 e só retiraram esse esqueleto do armário quando o PT se viu acossado pela denúncia do Mensalão. O PSDB vai defender o deputado Azevedo? Eu creio que não. Eu creio que cabe à justiça julgar e a nós respeitar a decisão da justiça.